Música Tu és capaz de me explicar o que é que estás aqui a fazer? A minha irmã ensinou que o barco ia dar uma volta, mas ela volta já. Tu só podes estar a gozar comigo. E se ela descobre? Não descobre nada. Não descobre nada. Ela agora ainda é tartida com a pesca, não vai descobrir nada, ele não. O barco está em alto mar à espera da mercadoria. Tem calma. Como ela não sabe nada, nem se quer se vai para cima do barco. Sem estresse. Tu escondeste-me as coisas? Isto assim não pode ser. Eu sei, desculpa. Amanhã vou sair com o barco de madrugada para entregar as coisas. E a bonita não vai saber e o contra-mestre fica em terra. Tens a certeza? Tenho, Leonel. Tenho a certeza. Avisa o barco. Eu vou lá te ir com ele. Quem, as coisas?